Alô Natal, alô Rio Grande do Norte, aquele abraço meu povo querido, está começando agora pela TV Ponta Negra mais um programa, Patrulha da Cidade, obrigado Lídia Passa, um abraço, Priscila de Souza já de volta, né, graças a Deus, a virose aí, afetou a garganta, estamos hoje já voltando graças a Deus, vamos agradecer também ao meu querido amigo Anália Somiqués que estava aqui na frente do programa, deu um show de apresentação, a figura maravilhosa, grande amigo, grande profissional e hoje nós estamos de volta, é prego, batido e ponta virada, alô Natal, alô Rio Grande do Norte, obrigado você pelo carinho, pela audiência, a partir de agora com certeza eu quero contar com você, a partir de agora, tudo sobre a prisão dos foragidos do Presídio Federal de Mossoró, meus amigos telespectadores, com todas as atualizações possíveis e necessárias, está certo? Atenção, inclusive nós temos a imagem agora já na tela, imagem liberada, o momento em que os fugitivos chegaram em Mossoró, desembarcaram em Mossoró, portanto, em avião aí da Polícia Federal, meus amigos telespectadores, a imagem para você, o verdadeiro aparato, portanto, aguardava a chegada dos foragidos do Presídio Federal de Mossoró, a imagem para você agora na tela da audiência, do programa Patrulha da Cidade, olha só, muita segurança, muita polícia, daqui a pouco, uma entrevista exclusiva da advogada dos foragidos, ela conceder essa entrevista ao nosso querido repórter, a Nilson Oliveira, ela vai falar sobre a audiência de custódia, o que é que ela defende, o que é que ela vai dizer, o que é que ela vai dizer, será que eles vão ser liberados para outro Presídio Federal, ou ficarão, portanto, em Mossoró? Você vai saber daqui a pouco no programa Patrulha da Cidade, ei, ei, eu já vou para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto, segura, segura! Patrulha da Cidade Patrulha da Cidade, oferecimento Potiguar Laboratório Óptico, é daqui, é da gente, é Potiguar Todos os dias, milhões de brasileiros confiam nos nossos cuidados, temos uma rede própria e integrada que abre portas para uma saúde completa, com acolhimento da prevenção ao tratamento Acreditamos numa saúde de qualidade e seu uso inteligente beneficia a todos Criamos planos que cabem no seu bolso, somos preparados para o tamanho deste desafio Onde há vida, há vivida Notre Dame Intermédica Sextou com o Sabadão, dois dias de ofertas para você aproveitar, é nesta sexta e sábado Coxa e sobrecoxa de frango com dorsal, 7,39 o quilo Queijo mussarela fatiado, 28,99 o quilo Leite o HTLG, um litro, 3,99 cada Sextou com o Sabadão, vem! O Festival de Imóveis da Maré Mansa já começou Sou uma especialista em imóveis, pratica preços assim Raque com painel, só 549,90 Conjunto de mesa, seis lugares, só 12 de 249,90 Cozinha completa, só 12 de 94,90 Roupeiro seis potas, só 12 de 119,90 Cama box casal com molas, 899 Estante só 599 Agora na Maré Mansa é Festival de Imóveis A loja que tem a entrega mais rápida da cidade Tem uma notícia urgente A maneira como você recebe informação Foi atualizada com sucesso Tem que pensar, é na população E pra isso a gente bate de frente Já aguenta o coração Prepara, prepara Nossos repórteres estão em todos os lugares Aqui a cidade é vista de cima, ao vivo Sua reclamação tem voz, aqui você tem espaço Vamos lá! De segunda a sexta, 5 e meia da tarde Tá na hora Patrulha da cidade Oferecimento Potiguar Laboratório Óptico É daqui, é da gente É Potiguar O velório do pequeno Yuri Gabriel aconteceu na casa dos avós paternos Foi exatamente aqui nessa esquina Em que o garoto foi acidentalmente atingido pelo veículo Familiares, amigos e moradores do Conjunto Parque das Árvores em Parnamirim Realizaram uma caminhada para homenagear Maria Esté de 11 anos Que morreu há uma semana após ser atropelada Quando tentava atravessar a Avenida Olavo Montenegro para ir à escola Este assinal foi encontrado por policiais civis da delegacia de São Tomé no interior do estado O material estava em posse de pai e filho que foram presos em flagrante A gente está sofrendo de barata, escorpião, cobra O terreno também tem sido usado para o descarte de lixo O que aumenta ainda mais a preocupação em relação ao risco de focos do mosquito Aedes aegypti Alô Natal, alô Rio Grande do Norte Eu já vou direto para conversar com o repórter Ramilson Oliveira Após 50 dias de buscas aos fugitivos do presídio federal de Mossoró A polícia conseguiu relocalizar Os 12 estão na cadeia, estavam no estado do Pará E eu já vou conversar com o repórter Ramilson Oliveira Agora ao vivo, Ramilson Oliveira Bom dia, finalmente os dois estão de volta para a cadeia em Mossoró Novidades boas, não é isso Ramilson? Bom dia meu amigo Olá Mário, bom dia para você, bom dia para todos Exatamente, viu como num golpe de mestre O Ministério da Justiça e Segurança Pública conseguiu Prender Davidson e Rogério As prisões aconteceram no começo da tarde de ontem Na PR-222 Em uma ponte sobre o rio Tocantins Lá na cidade de Marabá No sudeste do Pará As forças de segurança nos últimos dias Haviam sido desmobilizadas daqui do Rio Grande do Norte E enquanto muita gente pensava que o jogo estava perdido Veio aí a notícia ontem De que os dois criminosos mais procurados do país Haviam sido localizados Eles estavam em um comboio Seguindo escoltados por comparsas Que estavam armados inclusive com um fuzil Nós conversamos hoje pela manhã também Com a advogada que representa Tatu e Martelo Ela conversou com exclusividade com o jornalismo da TV Ponta Negra Eu tive o privilégio de mais um passo De dar mais um passo aí nessa operação Onde conversei Fiz alguns questionamentos à advogada Inclusive se ela Se o escritório que representa Davidson e Rogério Se deverá entrar com uma ação Contra o governo federal A respeito da fuga Você aí de casa Será que após promover toda essa situação Após fugirem de forma histórica De uma unidade prisional de segurança máxima Será que depois de tudo isso Davidson e Rogério serão indenizados? Eles terão aí algum tipo de direito? Terão como entrar com um processo contra o governo federal? Ou melhor, contra a União? Fica aqui o questionamento Daqui a pouco você vai acompanhar os detalhes Na entrevista com a doutora Flávia Frois A advogada que conversou com a gente Através de videochamada Mas a prisão de Davidson e Rogério Movimentou a crônica policial De todo o país Principalmente da região norte Mas nós vamos acompanhar agora Uma reportagem sobre como aconteceu a prisão Lá no município de Marabá Vamos ver Rogério da Silva Mendonça Meteu bala, meteu bala Olha os homens, olha os homens Além deles, outras quatro pessoas que estavam dando apoio Também foram presas Três carros, oito celulares e um fuzil foram apreendidos Havia já de fato esse acompanhamento dessas pessoas E a equipe estava aguardando o melhor momento de fazer uma abordagem Um dos alvos com um fuzil ostensivamente sendo portado no momento da abordagem Para fugir do presídio, eles abriram passagem por um buraco Utilizando ferramentas de uma obra que ocorria no local A força nacional chegou a ser utilizada nas buscas Segundo o ministro da Justiça para a sede da Polícia Federal de Marabá E serão transferidos novamente para o presídio de Mossoró Os dois fugitivos voltarão para o local de onde saíram Para a penitenciária de Mossoró Totalmente reformulada No que diz respeito aos equipamentos de segurança Eles ficarão separados Haverá vistorias diárias Desde a fuga, 14 pessoas envolvidas já foram presas Além disso, três processos administrativos foram instaurados Para investigar as falhas encontradas no presídio É uma vitória do Estado brasileiro Das forças de segurança do Brasil E que demonstra que o crime organizado em nosso país Não será bem sucedido Pois é, nós agradecemos aí a filiada USBT no Estado do Pará Que prontamente cedeu esse material para o jornalismo da TV Ponta Negra Mas alguns pontos não foram mostrados ainda Aqui na imprensa do Rio Grande do Norte Entre eles, o comboio Formado, o comboio, né? Que era formado por criminosos Para dar apoio, dar cobertura a Davidson e a Rogério Formado por três veículos Um Jeep Compass, onde estava Tatu Um Corsa Classic de cor branca, onde estava martelo E um veículo modelo Polo Red, também de cor branca Onde estavam os criminosos com um fuzil Além de aparelhos celulares Dentro dos carros havia bastante comida Inclusive frutas Típicas também da região amazônica Outro detalhe também É que os dois criminosos Tanto o Davidson quanto o Rogério Eles não estavam com nenhum tipo de arma Ou qualquer material ilícito E além disso, uma estratégia utilizada pelos criminosos É que os dois estavam em carros separados Para não levantar qualquer suspeita E acabaram detidos em cima de uma ponte Que corta o rio Tocantins Lá na BR-222 Uma área periférica ali no entorno Da cidade de Marabá Essa estratégia, como bem disse o ministro Ricardo Lewandowski Eles já estavam acompanhando Os suspeitos através do setor de inteligência da Polícia Federal E eles montaram essa barreira Especificamente em cima da ponte Para evitar qualquer fuga Encurralados Os suspeitos não tiveram outra alternativa A não ser se entregar Rapidamente, cerca de 26, 27 policiais federais Além de PRFs Agiram com agilidade Para conseguir recapturar os dois suspeitos Que eram alvos de mandados de prisão Além disso, os demais que foram presos Foram encaminhados para a sede da Polícia Federal Isso porque no veículo em que eles estavam Havia a arma, material ilícito E também aí, por suspeita de colaborar com os dois fugitivos Que de acordo com a Polícia Eles tinham como objetivo Cortar a região norte praticamente ao meio E fugir do país através das fronteiras De uma das fronteiras aí do Brasil Com outros países daqui da América Latina Mais detalhes a gente vai ver agora Na reportagem que eu fiz Com o repórter cinematográfico César Christian Vamos ver Uma caçada que mobilizou forças de segurança Do Rio Grande do Norte E de vários estados do país Mas que após 50 longos dias Chegou ao final na tarde desta quinta-feira Em Marabá, no sudeste do Pará Segundo a Polícia Rodoviária Federal Davidson e Rogério Estavam em um comboio Formado por três veículos Tatu era o passageiro de um SUV de luxo Enquanto o martelo estava em um carro popular Os dois fugitivos contavam com o apoio de comparsas Que estavam armados com um fuzil O grupo tinha à disposição oito celulares Mas não sabia que três desses aparelhos Eram monitorados pelo setor de inteligência Da Polícia Federal Daqui do Rio Grande do Norte A abordagem aconteceu em uma ponte Na BR-222 Que cruza o Rio Tocantins A ação foi gravada por motoristas Que passavam pelo local Os dois fugitivos tinham como única alternativa Escapar pelo rio Mas foram encurralados Por 26 agentes Da Polícia Federal e PRF Em transmissão ao vivo O ministro da Justiça e Segurança Pública Afirmou que todos os componentes do comboio Foram presos Nesta abordagem Constatou-se que os dois fugitivos Estavam num verdadeiro comboio do crime Três carros foram apreendidos Com vários celulares Com um fuzil Que é uma arma extremamente letal E nessa operação foram presos Não só os dois fugitivos Mas também quatro comparsas Se encontravam nos demais veículos Ainda de acordo com Ricardo Lewandowski Apesar das prisões As investigações para elucidar o caso Continuam Nós estamos investigando ainda Todas as forças envolvidas Qual é a organização criminosa Que participou efetivamente da fuga Num primeiro momento Nós soubemos que alguns moradores Infelizmente foram cooptados Pelos criminosos Ou pelo crime organizado Facilitando a fuga Depois houve Realmente A vinda de veículos Que os transportaram Primeiro numa distância de 34 quilômetros Perto da cidade de Barauna E de lá Procuraram se evadir para o exterior Inclusive com vários outros carros Carros Enfim Carros equipados Carros modernos Estavam se preparando Para sair do país Após serem presos Os criminosos foram conduzidos Para a sede da Polícia Federal de Marabá Mas durante o depoimento Segundo a polícia Preferiram o silêncio Horas depois Davidson Cabral do Nascimento E Rogério da Silva Mendonça Foram levados em um comboio Até o aeroporto da cidade Onde seguiram em um avião Da Polícia Federal Já era madrugada Quando os dois fugitivos Desembarcaram No aeroporto de Mossoró Davidson e Rogério Foram conduzidos Para o presídio federal de Mossoró Até o momento O Ministério da Justiça E Segurança Pública Não divulgou Se eles deverão cumprir a pena Na unidade Ou se serão transferidos Para outro presídio federal Do país Pois é Como nós bem falamos Aí na reportagem O Ministério da Justiça Ainda não divulgou Se eles deverão permanecer No Rio Grande do Norte Mas Nós já temos a informação De que Davidson e Rogério Deverão passar Pela audiência de custódia Que deverá acontecer Daqui a cerca de 30 minutos Está marcado Está previsto Para acontecer pontualmente Às 12 horas e 30 Além disso Essa audiência Ela vai acontecer De forma virtual Isso porque Davidson e Rogério Estão no presídio federal De Mossoró Nós já sabemos Que eles permaneceram Em silêncio Durante a oitiva Lá na sede Da Polícia Federal De Marabá E também Ainda não há A confirmação Do Ministério da Justiça Se eles cumprirão Pena no Rio Grande do Norte Ou se serão transferidos Para outra unidade Prisional do Brasil Outras quatro Estão espalhadas Por todo o país A penitenciária de Mossoró É o único presídio federal Da região nordeste Do país Além disso A gente segue Acompanhando O desenrolar Dessa história O ministro da Justiça Ricardo Lewandowski Adiantou Que apesar da prisão De Davidson E de Rogério As investigações Continuarão Para tentar Para se possível Prender Qualquer pessoa Que tenha algum tipo De ligação Com essa fuga Ou também Com o apoio Nós vamos ver agora A entrevista Que eu fiz agora Pela manhã Com a advogada Flávia Frois Ela que representa Davidson E Rogério Vamos ver o detalhe Da magistrada Nós vamos conversar agora Com a doutora Flávia Frois Advogada de Davidson E Rogério Doutora Bom dia para a senhora Bom dia O que aqui Nesse primeiro momento A senhora pode falar A respeito da fuga A senhora já teve contato Com o Davidson E com o Rogério É A equipe Do Instituto Anjos da Liberdade Que eu presido Já esteve com ele O doutor Diego Adriano Atendeu ontem No Pará Para se certificar De que Não houve nenhum Tipo de agressão Nem violação De direitos humanos No momento Da recaptura dele Fisicamente Eles estão bem É Num primeiro momento Eu não recebi Nenhum reclame De agressão Embora Nas imagens Que nós pudemos ver Na reportagem Da prisão Haja Aparentemente Alguns ferimentos No rosto Mas em princípio Nós tivemos notícias Que tenham sido Caudados Durante O momento da prisão Vamos saber hoje Durante a urgência De custódia Que vai ser realizado Ao meio dia e meio Ao longo desses 50 dias De fuga Também dessa caçada Eles entraram em contato Com vocês Ou com o instituto Na verdade Não entraram em contato Sequer com a família E eu quero deixar aqui Ressaltado Que a nossa preocupação Com a violação De direitos humanos Dez Que motivaram Que nós Assumíssemos A defesa E as garantias Dez Se dá Sobretudo Porque a fuga Se deu em razão De uma violação De direitos humanos Que aconteceu Antes deles fugirem Eles estavam Há cinco meses Sem sair Da sua cela Sequer Para banho de sol Quando o Supremo Em decisão De reclamação Já havia determinado Que o RDD Que durante o banho de sol Se saia da cela Porque isso viola Os mais comezinhos Princípios De dignidade humana É impensável Do ponto de vista Psiquiátrico Até Há uma violação Das regras De Mandela De tratamento De preso Em detrimento Daquilo que o Supremo Já decidiu Eles passavam Repito 24 horas Sem deixar a cela Então qualquer ser humano Sendo ele criminoso Ou não Tentaria Sem a menor sombra De dúvida Fugir Em tais circunstâncias A defesa Pretende mover Uma ação Contra a União A respeito Dessa violação Dos direitos Sem dúvida Se necessário Levaremos a matéria Inclusive A Corte Interamericana De direitos humanos Porque eles Permaneciam Em violação Inclusive A decisão Do Supremo Tribunal Federal Há um solário Dentro da cela Das penitenciárias Federais E isso Desatende As regras mínimas De tratamento É impensável E os presos Do sistema penitenciário Federal São dopados Pelo sistema Ou se eles Somam medicamentos Psiquiátricos Que somam O custo A União Federal De mais de 30 milhões De reais Por ano Em remédios Psiquiátricos Já que eles Não deixam As celas Das prisões Há uma constante Violação De direitos fundamentais O custo De cada preso Hoje No sistema penitenciário Federal É de mais de 35 mil Reais por mês E nós vimos Que sequer As câmeras de segurança Funcionam E esse dinheiro Está sendo gasto Ao arrepio Da vontade E dos cofres públicos Do erário público Com prejuízo A população Sem que se rever Tem um tratamento Previsto em lei E previsto Na Constituição Federal Nós temos a informação De que hoje Pela manhã Seria feita Uma reconstituição Da fuga E os seus clientes Eles estariam Colaborando Com as investigações Esse processo De reconstituição Já começou? Não, não começou ainda Eles foram Estão em procedimento De remoção Do Pará Para a penitenciária Federal A todo procedimento De reingresso Do preso No sistema penitenciário Federal E a preparação Para a realização Primeiramente Da audiência De custódia Exatamente Para verificar Se houve Alguma violação Algum tipo De agressão Durante A recaptura De ambos Essa audiência De custódia Ela vai durar Mais ou menos Quanto tempo? A previsão É que ela comece Por volta De meio De meio De 30 Sim Costuma ser muito rápido Porque o único Objetivo Dessa audiência É verificar O cumprimento Das regras Mínimas De tratamento Ou seja Verificar Se houve Uma regularidade Nessa captura Se houve Algum tipo De agressão Algum tipo De violação De direitos De eles Durante o momento Da recaptura Depois disso Certamente Vão ser tomadas As providências Com relação Ao procedimento Já instaurado Pelo juízo Da corrigidoria Da penitenciária Federal de Monsoró Para verificação Dessa questão Da reprodução Simulada Da fuga Ainda não tive Contato com eles Para ver se eles De alguma forma Vão colaborar A gente ainda não Conversou sobre isso Eu estarei Em contato com eles Hoje Ao meio de e-mail Para ver Da vontade deles De participar Dessa reprodução Simulada A senhora chegou A ter acesso Lá ao presídio Federal de Monsoró Não Nós inclusive Pedimos as câmeras Porque havia uma dúvida Por parte da família De todos nós Pelo fato De eles não terem Feito contato Eles não tinham Nenhum tipo de ajuda Do ponto de vista Financeiro Eu acho Que todas as matérias Que acompanharam Essa tentativa De recaptura Demonstram isso Com clareza solar Que eles fizeram Isso de forma Individual De forma Apenas contando Com a colaboração Um do outro Numa tentativa De não retornar Para aquele Sistema de violação De direitos Eu repito Que é natural Que qualquer pessoa Seja ela criminosa Ou não Não se disponha A ficar naquela Condição Absolutamente Desumana Sem ver a luz Eles permanecerão Eles cumprirão A pena Aqui no Rio Grande do Norte De acordo com o cronograma Do Ministério da Justiça Ou que essa vinda Deles aqui para o Estado Foi apenas um protocolo Do Ministério Mas que eles deverão Ser transferidos logo em seguida Olha O sistema penitenciário federal Ele dispõe de cinco unidades federais É natural Que haja Uma tentativa De dar uma resposta A opinião pública Aquilo que Demonstrou Ser a fragilidade De um sistema Que serve Para vender A população A ideia De uma segurança Pública Que é uma grande mentira O sistema penitenciário federal Ele não resolve O problema Da segurança pública Ele não foi feito Para cumprimento integral Da pena Ele foi feito Para ser contingencial E de emergência Para conter As rebeliões Daqueles que efetivamente Representam o perigo Atual Por um desvio De finalidade Ele vem sendo utilizado Para cumprimento De pena E essa fuga Demonstra Que essa permanência Por tempo indeterminado Só vulnera Só vulnera O próprio sistema penitenciário federal O que permite Àqueles que estão reclusos Nesse sistema Conhecerem Todos os mecanismos E com isso Vulnerabilizar A própria segurança Da unidade federal Que deveria ser O último recurso De segurança pública Ontem O secretário De políticas penais Falou que Davidson e Rogério Eles responderão Por vários crimes Por quais crimes Que o secretário Se refere Inclusive As penalidades Com relação A fuga Como a gente Sabe Que houve dano Ao patrimônio público Inclusive Esse é um crime Pelo qual Eles poderão Responder Mas Por quais crimes Eles vão Responder Por quais penalidades A senhora já tem Essa informação Olha Nós não fomos Ainda notificados Mas não foi Uma fuga Violenta Não foi uma fuga Como ficou já Apurado No procedimento próprio Não foi uma fuga Mediante corrupção Não foi uma fuga Mediante violência E fugir Por si só Não constitui crime No nosso Código Penal Constitui falta Supremar Eu acho que o secretário Anda mal informado Com relação A legislação Pátria A senhora tem conhecimento Se os quatro Que foram presos Com eles ontem Se tem alguma ligação Se eles são amigos Ou se foram apenas Deslocados Para a escolta A senhora vai representá-los também? Não, não Não vou representá-los Não tenho conhecimento Se eles se faziam Acompanhar dessas pessoas Ou se apenas Eram pessoas Que foram presas No mesmo momento De flagrante delito Os meus Os meus constituintes Pelo que eu recebi Notícia Do doutor Pedro Adriano Não foram presos Com nada de ilícito Não houve autodestrução Em flagrante deles Por nenhum delito Houve apenas Cumprimento De mandado de prisão Ou seja Cumprimento Da recaptura Então eles não estavam No primeiro momento Segundo a informação Que nos chegou A gente não estava Com nada de ilícito E também não tive Informações Se essas pessoas De fato O acompanhavam São só pessoas Que foram presas Nem flagrante Ter visto No mesmo momento Em local próximo Ou ainda não tem Essa informação Vou saber hoje Durante a audiência De custódia deles Os quatro Os quatro Eles têm alguma ligação São amigos Do Davidson Ou do Rogério Tiveram Eu sequer sei o nome deles Nem sei se eles têm Qualquer relação Repito Ainda não tive contato Com eles diretamente E segundo o doutor Diego Adriano Onde passou Eles foram Alvo apenas De recaptura Não foram presos Em flagrante Com absolutamente Nada de ilícito Doutora Flávia Frois Advogada Que representa O Davidson E o Rogério Fugitivos Do Presídio Federal De Mossoró Que foram recapturados Ontem No Pará Muito obrigado Pela sua participação Aqui no Patrulha da Cidade A senhora tem algo Mais a acrescentar? Não Só depois que eu estiver Com eles Eu estou à disposição Para prestar Quais querem Esclarecimentos A vocês Aí do SBT E a população De Mossoró E de todo o país Muito obrigado doutora Bom trabalho para a senhora Obrigado Bom dia Bom dia Pois é Como você Observou aí Na entrevista exclusiva Com doutora Flávia Frois Ainda pouca Ainda não houve Praticamente um contato Entre a advogada E os dois presos Nem Não há informação Também ainda Se eles Terão contato Nem quando isso acontecerá Serão Davidson E Rogério Transferidos Do Rio Grande do Norte Ainda Esse final de semana Depois de passar Todo esse protocolo Ali No entorno Ou melhor No Presídio Federal De Mossoró Essa é a pergunta Que infelizmente Ainda fica no ar Serão transferidos Na próxima semana A reconstituição Já foi feita A imprensa Teve acesso O que eles Deverão falar Durante a audiência De custódia Mas Além disso A gente já sabe Que durante a fuga Havia cerca de 82 85 presos Cumprindo pena No Presídio Federal De Mossoró Desde que Davidson e Rogério Conseguiram fugir Algumas mudanças Na unidade Aconteceram Inclusive Foram transferidos Pelo menos 38 apenados Para outras unidades Prisionais Do país Entre eles Luiz Fernando da Costa O Fernandinho Beiramar Hoje A penitenciária Federal de Mossoró Opera com Cerca de 40 45 Detentos Entre eles Davidson e Rogério Mas Logo após Essa fuga Histórica Registrada Naquela unidade Na única unidade Prisional federal Da região nordeste Algumas mudanças Foram feitas E apresentadas Ou melhor Divulgadas Pelo Ministério De Segurança E também Ministério da Justiça E Segurança Pública Perdão Entre elas A troca de iluminação Compra de novas câmeras De monitoramento Para todas as unidades Prisionais Do país Unidades federais Além de muralhas No entorno dos Cinco presídios federais E a redução No número de presos De Mossoró Foi para a instalação De reforço Nas grades Das luminárias Das celas Estruturas essas Que segundo A polícia Foram Serviram aí Para dar fuga A Davidson E a Rogério Além disso Foram oferecidos Cursos E treinamentos De capacitação Para policiais penais De todo o país Inclusive Os agentes Que trabalhavam Em Mossoró Ontem O secretário Nacional de Políticas Penais André Garcia Falou Deu entrevista Falou Que o sistema Penitenciário Federal Não é mais o mesmo Fica aqui a pergunta Por que Porque mostrou Foi mostrada a falha As falhas foram corrigidas Apenas depois Que Davidson e Rogério Fugiram A qualidade das imagens Das câmeras de segurança É baixíssima Ou melhor Eram baixíssima Então Agora a gente Gostaria de ver Como estão As unidades Prisionais Do país As câmeras de segurança Já foram instaladas O treinamento Oferecido Para os policiais Penais Já está Em vigor A equipe Que foi Que estava Na direção Que estava De plantão Naquele dia Foi ouvida Foi afastada Houve essa Substituição De onde Vêm esses agentes Perguntas Que querem Que precisam Ser respondidas Pelo Ministério Da Justiça E da Segurança Pública Mário César Eu volto com você Ok Muito obrigado Então Ranilson Oliveira Pelas informações Essa entrevista Exclusiva Com uma advogada Também Dos fugitivos Aqui no programa Patrulha da Cidade Agora Sobre a permanência Dos dois ou não Em Mossoró O local De origem deles Aí vai depender Daqui a pouco Dessa audiência De custódia Se realmente Acontecer Meus amigos Telespectadores Mas atenção Eu já vou Para um outro assunto Outra informação Ontem Aqui no programa Nós mostramos O caso De uma criança Que morreu atropelada Na Praia de Muriú Meus amigos Telespectadores Um momento triste Um ano e Oito meses Foi atropelada Acabou morrendo E agora Nós temos A presença A participação Aqui no programa Da nossa repórter Vanessa Florencio Porque ela vai Conversar ao vivo Com o advogado Do motorista Que atropelou A criança Meus amigos Telespectadores Muito importante Essa entrevista O que é que o advogado Vai contar O que é que ele disse Ao advogado Que causou portanto Esse acidente Que acabou matando Essa criança Vanessa Florencio Boa tarde Minha amiga Oi Mário Boa tarde Para você Para todos Que acompanham O Patrulha Olha Uma situação Realmente Muito delicada Muito dolorosa Falar sobre A morte Dessa criança De um ano E dez meses Uma fatalidade Que aconteceu Na última quarta-feira Lá na Praia de Muriú Quando a criança Estava indo Com a família Visitar Infelizmente Tirou a vida Dessa pequena criança Um ano e dez meses Do Yuri Gabriel A família Não só a família Toda comovida Como toda a comunidade Lá de Muriú Todo o Rio Grande do Norte Se comoveu sim Com essa história Ontem A nossa equipe De reportagem Acompanhou A despedida Do pequeno Yuri No velório Que aconteceu Lá na praia De Muriú No local Na casa Da avó dele Da avó paterna Onde ele iria Visitá-la Mas nem chegou A entrar na residência A gente vai acompanhar Agora os detalhes Desse velório A comunidade Do bairro Porto Mirim Em Muriú Litoral Norte Do estado Ficou abalada Com a tragédia Que resultou Na morte Do Yuri Gabriel De apenas Um ano e dez meses Vizinhos Parentes E amigos Passaram o dia Aguardando O corpo Que chegou No carro Da funerária Por volta Das 15h30 Desta quinta-feira Yuri foi atropelado Na quarta-feira Minutos após Descer com a mãe De um carro Por aplicativo O velório Do pequeno Yuri Gabriel Aconteceu Na casa Dos avós Paternos A poucos metros De distância Do local Onde ele foi Atropelado Foi exatamente Aqui nessa esquina Em que o garoto Foi acidentalmente Atingido Pelo veículo O velório Foi marcado Por muita Comoção O clima De tristeza Era visível Em cada rosto Presente A mãe Ficou o tempo Todo Ao lado Do corpo A avó Materna Precisou Ser amparada A Maria A Maria José Tia da mãe Do Yuri Lamentou A morte Do garotinho Que vai Deixar Muita saudade Era doce Meigo Carinhoso Atencioso A gente Era muito amado Muito querido O pessoal Amava ele Era um bebê lindo E a fatalidade Que aconteceu Mas Desconforta O coração De cada um Difícil Mensurar A dor Dessa família Dessa mãe Dessa avó De todos os familiares Que conviveram Por um ano E dez meses Com o pequeno Yuri Gabriel Que deixou Essa família Por meio De uma fatalidade Ontem Nossa equipe Também Conversou Novamente Com a mãe Estava muito Abalada A Letícia Letícia Gabriel De 18 anos De idade Que perdeu O seu primeiro E único filho Eu dou Uns poucos Passos Para a frente O menino Grita Ai meu Deus O menino Embaixo do carro Aí eu peguei Soltei as coisas E fui direto Direto Pegar ele Aí eu mandei O carro O pneu de trás Estava em cima Da barriguinha dele Que o primeiro Da frente Tinha passado E ia passar O segundo De trás Aí eu disse De arré Pelo amor de Deus E ele revirando os olhos Aí eu fui Pegar ele No braço Aí ele foi Ele presteu socorro Presteu socorro E ele ainda deu O último suspirinho No meus braços E morreu No meus braços Tá aí né gente Olha uma dor Sem tamanho Dessa mãe Que viu o seu filho Ali praticamente Como ela falou Morrer nos braços A família O próprio motorista Tentou socorrer E ainda socorreram Levaram ele Para uma unidade Médica Ali perto Ele chegou a tentar Ser reanimado Por várias vezes Pelos profissionais Mas infelizmente Não resistiu A gente vai conversar Agora com exclusividade Com a advogada Do motorista Desse aplicativo Desse carro por aplicativo Que atendeu Essa ocorrência A Luana Jaslana É advogada Do motorista Que não vai ser Vai ser preservado aqui A gente não vai revelar A identidade dele Mas doutora Eu queria primeiro Que você falasse Um pouco Como está o seu cliente Que saiu ali Para trabalhar Acabou se envolvendo Num acidente Numa fatalidade Que culminou No atropelamento E na morte Dessa criança De um ano E meses Boa tarde Boa tarde Meu cliente Ele está psicologicamente Abalado Uma pessoa Trabalhadora Humilde De uma excelente Conduta E infelizmente Ter passado Por essa De fato Fatalidade Ele é pai Também Então ele está Abalado com toda Essa situação Porque ele se coloca No lugar Dos pais Da criança Ele como pai Ele sente Como pai também Como poderia ser A perda De um filho Além da situação De estar Naquela situação Como quem Infelizmente Provocou Essa Essa situação O que ele relatou Sobre o acidente Que aconteceu Na última quarta-feira Ele estava indo Fazer essa corrida Lá na praia de Muriú Quais foram os detalhes Que ele trouxe Para você Ele estava finalizando A corrida Por volta das 13 horas e 40 minutos Mais ou menos Estavam na corrida A família O pai A mãe E a criança E desceram Do veículo Desembarcaram Junto com as As bolsas O que que estavam Carregando A mãe foi Efetuar o pagamento E finalizado Ainda que o pagamento Não tenha sido realizado Por um problema Do aplicativo Ele iniciou Iria iniciar Uma outra corrida Ele aceitou A corrida No aplicativo Quando ele Deu partida No carro Não chegou A andar Um metro Ele não chegou Nem a andar Um metro Então Uma pessoa falou Bateu na criança De imediato Ele parou Deu um pouquinho De ré Entrou no carro Com a criança A mãe e a avó De imediato Prestou socorro Levando a criança A avó e a mãe Até a unidade básica De saúde Mais próxima Que era em Jacumã Entrou em contato Com o Copom Através do 190 Informou o ocorrido E lá mesmo Ficou aguardando A chegada Dos policiais militares Em seguida Foi até a delegacia Da polícia civil De Ceará Mirim Prestou seu depoimento E foi liberado Agora estamos aguardando O desenrolar do inquérito Para que haja A continuidade Na ação penal Então ele mesmo Que acionou A polícia Entrou em contato Com a polícia Para informar O que tudo aconteceu Isso Ele mesmo acionou O 190 E relatou a situação Tem outro detalhe Que você frisou Que no momento Dessa viagem Não estava apenas Só a mãe E a criança O pai também Estava presente Nesse momento Que tudo aconteceu Esse cenário novo O que é que muda Com o pai também Ali estando presente Infelizmente Não conseguiram visualizar Ali a criança Sim Infelizmente É uma fatalidade A gente não pode Colocar culpa em ninguém Nem nos pais Nem no meu cliente Como motorista Porque jamais Uma pessoa que estaria Vendo uma criança Iria se deslocar Do veículo Então realmente É uma fatalidade Por ambas as partes Tanto para a família Da criança Como também Para o meu cliente Ok Doutora Luana Jaslani Advogada aqui Do motorista Que acabou Nessa cena de fatalidade Muito obrigada Pelos esclarecimentos Pela participação Aqui A gente segue Claro Acompanhando O desfecho Dessa história História trágica Que infelizmente Tirou a vida Do pequeno Yuri Gabriel De um ano E dez meses Mário É verdade Vanessa Floresta Muito obrigado E obrigado também Pela entrevista Da advogada Portanto Do motorista Por aplicativo Meus amigos telespectadores Aqui está A criança Um ano e oito meses Telespectador Telespectadora É o que perdeu a vida É o que perdeu a vida E é preciso ter Muita calma Na hora dez Porque a pressa É inimiga Da perfeição É preciso muito cuidado Muita atenção Isso acontece Acontece Mas qual é a dor maior A dor maior É exatamente Da mãe Dessa criança Dos avós Dessa criança Da família Dessa criança Meus amigos telespectadores Lembrando que a polícia De Cearamirim Vai investigar As circunstâncias Desse acidente Meus amigos telespectadores E nós vamos colocar aqui Atualizar Aqui no programa Patrulha da cidade Meus amigos telespectadores Mas atenção Atenção Eu vou conversar Com o repórter agora Rogério Fernandes Que está agora Na BR 304 Aqui já ao vivo Já está na tela Olha o cenário Da destruição Como é que estão As obras aí Dessa ponte Rogério Fernandes Boa tarde Rogério Muito boa tarde Mário César Boa tarde a todos Ligados no Patrulha Nós estamos aqui Na 304 Mário César Estão mostrando aí Como está hoje Cinco dias depois Da chuva ter devastado Toda a área A ponte Ter sido jogada Ali para a lateral Uma ponte Inclusive Que foi feita recentemente É uma ponte nova Como a gente vê aqui O material Ela virou Veja bem Como ela está De cabeça para baixo Tamanha foi a poça da água Hoje já dá para passar A pé por aqui Ainda não passa carro Evidentemente Toda essa área Foi devastada E já começou Inclusive O processo de recuperação Com o objetivo De fazer um desvio Que é Você está vendo A máquina lá na frente Olha só Ela já está cavando Já está limpando Toda aquela vegetação Vai ser feito um desvio Ali de aproximadamente 500 metros A gente vai girar agora Para mostrar Nas imagens Ao vivo De Maurício Teixeira Em primeira mão Que lá na frente O desvio Já começou a ser feito De forma mais intensa Todo aquele material Que tem ali Mário Quem está em casa É material que vem De uma pedreira E fica a 30 km daqui Só deu uma paradinha ali Porque está almoçando Aqui toda aquela parte Vai ser a base Está sendo feito Todo o enchimento Daquela parte ali Vai deixar um lado de cá Um pouco mais aberto Porque também vai ter que ter O acesso Para a recomposição Do asfalto E também da ponte Que vai vir Uma nova licitação Cabos aí estão pelo chão Tudo revirado Enfim É um processo demorado Lento São 500 metros De desvio E segundo o próprio DENIT E a governadora Fátima Mezei Que esteve em Brasília Com o ministro de transporte Renan Filho Em 15 dias Esse desvio Será complementado O que a gente vê Lá na frente Mário É uma rodovia Completamente vazia Silenciosa É um cemitério Não tem nada O comércio Está sendo atingido A parte da economia Então tem que ser Muito mais rápido Isso aqui Do que a gente imagina A gente conversou hoje pela manhã Também aqui Com o prefeito de Lages Felipe Menezes Do MDB Da preocupação do prefeito Em recompor isso aqui Porque a cidade Está sendo atingida Grandemente Compostos de combustíveis Restaurantes Estão fechando exatamente Por falta de fluxo De veículos Vamos ouvir o prefeito Prefeito Há uma preocupação muito grande Não só da cidade de Lages Que é a mais próxima aqui Nós estamos na região de Lages Mas de toda a região Com relação a essa O que aconteceu Com relação a A velocidade dessa obra Porque a economia Foi afetada bastante Com certeza O nosso município Sem dúvida alguma É o maior afetado Uma vez que O nosso comércio O maior espaço Digamos assim De comercialização Fonte de empregos diretos No nosso município É a BR-304 Poderíamos dizer Que a maior empresa Que nós temos Na cidade É a BR-304 Muitas pessoas Dependem exclusivamente Do fluxo da BR-304 Para ter o seu sustento A sua renda E hoje realmente É um cenário De tristeza Quando a gente observa Quando todos os restaurantes Postos de combustíveis Que temos no nosso município É um dos que mais vendem Até no Nordeste E a gente vê Totalmente deserto Então Isso gera uma grande Preocupação em nós Do ponto de vista Econômico Social Para o nosso município Porém Essa situação Ela afeta Não só a região O Rio Grande do Norte Mas o Brasil O Brasil inteiro Passa na BR-304 Então Esse é um problema Realmente nacional E a gente entende Que é preciso Ter uma celeridade Para dar uma resposta A essas situações Mas como prefeito De Lages A nossa preocupação maior É com os nossos munícipes É com a nossa população Que sobrevive Realmente Da BR-304 De volta Que a BR-304 Na altura de Lages Essa situação O cenário ainda é esse A gente não sabe Quando vai se resolver De seis meses a um ano Segundo o DENIT Essa parte vai estar recuperada Mário César Eu volto com você Eita ok Muito obrigado Rogério Fernandes Ao vivo Direto da BR-304 E o desvio Já começa a ser feito Com certeza Absoluta Meus amigos Telespectadores Obrigado você pelo carinho Muito obrigado Pela sua audiência Agora atenção Daqui a pouco Vamos falar Sobre uma operação Na casa De um digital influencer Teve busca e apreensão Daqui a pouco Nós temos mais informações Portanto aí Suspeito de envolvimento Com a pornografia infantil Então daqui a pouco Maiores detalhes Do programa Patrulha da cidade Meus amigos É só aqui na TV Ponta Negra Só no programa Patrulha da cidade Meus amigos telespectadores Tá bom Manda o seu recado Manda a sua mensagem Estamos ao vivo também No Youtube da TV Ponta Negra Vem pra cá Vem ficar comigo aqui Todo dia na tela Da maior audiência E já são 12 horas 34 minutos Em Natal Meu povo querido Daqui a pouco Portanto nós temos Essa reportagem Aqui no programa Patrulha da cidade Porque agora Agora tem notícia boa Tem notícia boa Vem pra cá Vem comigo aqui Porque Gente Começou A liquidação Renova tudo Casas Bahia Qualidade Design Preço E condição de pagamento Que só A maior do Brasil Pode oferecer Fala aí meu amigo Gleison Boa tarde Tudo bem Um prazer ter ele aqui Meu irmão Boa tarde Mário Boa tarde a todos Que nos acompanham É isso mesmo Aqui você vai encontrar A liquidação E você vai ter de tudo Em todas as lojas Da Casas Bahia Só aqui você vai encontrar Smart TV 43 polegadas A partir De 1499 E você ainda pode parcelar Em até 10 vezes Sem juros É preço de TV De 32 Hein gente E também vai encontrar O smartphone Samsung Galaxy A15 128 GB Por apenas 989 A vista E se você está procurando Aquela lavadora Brastemp De alta capacidade 17 kg Por apenas 95 Mensais E a queridinha Airfryer Mondial 3 litros e meio Por apenas 279 A vista E para fechar Mário Aquele guarda roupa Bartira diplomata 7 portas Por apenas 149 E 90 Mensais Eita que coisa boa E nesse fim de semana Toda linha De quarto Em 10 vezes Sem juros Meu povo querido E já está sabendo Da novidade Atenção Está sabendo Vou falar agora Você pode ir Para Paris Ao usar O seu cartão Casas Bahia Visa Não esquece isso Cadastre-se Na promoção Use e participe Cortesia Visa Corra para a loja Casas Bahia Mais próxima de você Meu amigo Leice Muito obrigado Até a próxima Meu irmão Casas Bahia Promoção sensacional Liquidação maravilhosa Vamos aproveitar Meu povo Agora vem cá Atenção gente Um jovem Que trabalha Com internet Preste atenção Olha pra cá O influenciador digital Aqui de Natal Ele foi encaminhado A delegacia de proteção A criança E é um adolescente Sabe por quê? Sabe por quê? Suspeito de produzir Armazenar E vender fotos E vídeos De pornografia Envolvendo menores De idade Meu povo Na casa dele Foi cumprido Mandados de busca E apreensão No bairro nordeste Você vai ver Essa reportagem Aqui Agora Na tela da audiência Solta, Manu O influencer De 23 anos Foi preso Pelos policiais De delegacia especializada Na proteção Da criança E do adolescente De Natal Através de um mandado De busca E apreensão A acusação Que pesa Contra ele É grave Armazenamento E comercialização De pornografia infantil A prisão Do influencer Aconteceu No bairro nordeste Zona oeste Da cidade Na quarta-feira Os agentes Estavam cumprindo O mandado De busca e apreensão Foram recolhidos Diversos celulares dele Nesses aparelhos Segundo a polícia Eram utilizados Para armazenar O material E comercializar Os conteúdos pornográficos Os policiais então Deram voz de prisão Contra ele Além dos aparelhos Que serviam Que serviam para produzir E comercializar Nenhuma Mas atenção 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 Porque o influencer Alisson E a companheira Gravaram um vídeo Tentando explicar A situação Ele tem milhares De pessoas Que o acompanham Né Aí ele vai explicar Exatamente tudo agora No programa A patrulha da cidade Meus amigos Telespectadores Vamos ver então Porque Ele foi chamado Para prestar esclarecimentos Para falar à polícia Mas agora Ele vai explicar tudo Nas redes sociais Que ele gravou E vamos ver aqui Na tela da audiência Pode soltar Vamos ver então A palavra dele Esse conteúdo Que basaram Entre nós dois Vocês já tiveram acesso O que foi Os vídeos íntimos Nossos Que acabam basando Mas com Esses vídeos Basaram Eu e a Eduarda A gente Começou namorar Na adolescência E a gente Fizemos esses vídeos Não tinha Algumas tatuagens Algumas características Não se condiz lá no vídeo É bem antigo Só que Ficou em investigação Teve alguma denúncia Teve o caso Que vazou Até que A gente Fomos procurado Chegou Pediu todos Nosso telefone Abriu O que eles viram Era o que realmente Nosso conteúdo De casal Meu e dela Íntimo Entre quatro parentes Só que a Eduarda Fez o que Algumas vendas Desse conteúdo Quando a gente Terminou Quando eu voltei Para ela Já Tinha feito As vendas Já tinham vazado E tudo A gente brigou Até por conflito Algumas vezes Mas acabou Dando no que deu Está importante A palavra dele Explicando realmente No caso É o esclarecimento dele Meus amigos telespectadores A defesa dele Através do nosso programa Nós tentamos Entrar em contato Com ele Mas a gente Não conseguiu Até o presente momento Mas Alisson Se você quiser gravar Estamos à disposição A nossa equipe Está à disposição Se você quiser entrar Ao vivo Agora também Você pode entrar No programa Patrulha da Cidade Está certo? Liga para cá Liga para cá É 40 09 66 38 Entra em contato Conosco aqui Na TV Ponta Estamos à sua disposição Para a gente conversar Aqui Esclarecer melhor Tudo sobre O seu nome envolvido Nesse caso aí Meus amigos telespectadores Estamos aqui à disposição também Conta conosco O programa Patrulha da Cidade Ao vivo Só que agora Agora eu tenho um recado Para você Muito importante Olha a música Que o povo já sabe cantar Olha agora Isso Isso Olha aí Sobe o som Anivel de Tascimento Vamos lá Vitor Importado Tudo bem Meu irmão Tudo bem Graças a Deus Boa tarde Que prazer Que prazer Que prazer Gente Canta música É pé de balsa E a alegria Toda a minha Está aqui Na maior audiência No estado Rio Gros Norte E com esse som Que é ranking de audiência Você já sabe Compromisso É com vocês São 32 anos de história Trazendo o que há De melhor No segmento Para duas e quatro rodas Ou seja Para seu carro E para sua moto Porque a Aurim Autopeças Também é a Aurim Motopeças E é da vez Gente É esse condicionador De motel Condicionador aqui Para o seu carro Gente É o que há de melhor A gente ia falando O nome errado aqui Ia falar de motel Mas do motor Viu Gente É o condicionador Para o seu motel É o que há de melhor Sabe por quê? Porque ele vai lubrificar Toda a parte metálica Do seu motor Vai renovar Restaurar E acima de tudo Sabe o que? A gente vai prolongar A vida útil do seu motor E não para Como não bastasse Tá? Vai ficar melhor Porque ele vai reduzir O consumo de combustível Ele é o único que vê um selo verde aqui Esse selo verde aqui Gente É a garantia Que vai reduzir Emissão de polêmica Na atmosfera É tecnologia É coisa boa É outra coisa É outra coisa Aí tem um acessório Que você não dá tanta importância Que é o quê? Que é as suas palhetas Gente É o que há de melhor Esse aditivo traga Comprou as palhetas Você ganha esse aditivo Coloca no reservatório Ele vai prolongar A vida útil De suas palhetas Ele vai aumentar Também Sua visibilidade Já que as peças Embaçadas Dê adeus E às vezes A gente fica segurando Para não comprar as palhetas Ele vai arranhar Seu para-brisa É um dano irreversível E com ele Comprou as palhetas Ganhou o aditivo Ah não quero Minhas palhetas não estão novas Tem o aditivo Para vender separadamente E aniversário A gente já sabe Gente Fala a verdade Qual é a loja De autopeça Que te dá No teu aniversário 50% de desconto Na compra do óleo E filtro de óleo Gente É só a ori Autopeça É no seu aniversário Você pode dizer assim Vitor não vai dar tempo Olha a hora gente Não tem como chegar em a ori Vai estar fechado Pensando em você De hoje Na data do seu aniversário Mais nove dias Você vai em qualquer loja Tanto faz gente Que eu não digo Tanto faz você aqui no Rio de Janeiro Como na Paraíba Você tem aí 50% garantido Na compra do óleo Fio de óleo E instalação inteiramente grátis Gente Essa coisa é boa É a ori Autopeça Você está aqui Na TV de maior audiência E você estando bem Com a ori Autopeças Com certeza E ligando agora Fantastino Mar O ranking de audiência Tem desconto 38700 É a ori Autopeça Com você A ori Autopeças Meu povo Que parceria maravilhosa Obrigado Vitor Obrigado Boa próxima semana Até a próxima semana Aqui no programa Patrulha da cidade Ei ta ori Autopeças O povo querido Muito obrigado você Ei Ei Olha pra cá Olha pra cá Imagina Olha essa imagem agora Imagina você pilotando A sua moto O telespectador O telespectador Aí quando você vai chegando O que acontece aí Quatro assaltantes O que é isso Aliás São dois Tem dois na frente Tem mais dois na frente Tendo apoio Um, dois, três, quatro Eu estou vendo Eu estou vendo Aqui que são quatro assaltantes Rapaz Misericórdia Ela foi abordada em movimento Ela estava pilotando a motocicleta Olha aí Os caras encostaram ela Para aí Mandaram parar Como se fosse até uma abordagem Rapaz Da polícia O que é isso Mandaram a vítima encostar Encosta Pegaram a chave Pegaram a moto Aí acharam pouco Lá veio o outro lá Na outra moto Quer ver Vai levar o capacete Pegaram a bolsa Levaram o capacete Da mulher também O que é isso Natal O que é isso Rio Grande do Norte Meu amigo Você vai ver Essa reportagem agora Pode saltar a produção Vamos ver Joga na tela Manu Era 5h31 da manhã Desta quarta-feira Pouco movimento Um cenário perfeito Para a ação dos criminosos Imagens de câmera de segurança Registraram o momento Em que uma mulher Chega de moto E antes mesmo de estacionar Os criminosos se aproximam Em outra motocicleta O da garupa Aborda a mulher Leva a moto E os pertences Repare que um pouco mais à frente Tem outra moto Com comparsas Que dão cobertura ao crime Um deles Também corre em direção A mulher Achando pouco Também leva o capacete Todos saem em seguida Toda a ação Durou apenas 17 segundos Aqui em frente ao local Onde aconteceu o assalto Existem vários estabelecimentos Comerciais Mas nenhum deles Identificou a mulher Que aparece nas imagens A suspeita É que durante o percurso Os criminosos Já tenham cercado a vítima A gente não conhecia A gente não conhecia a pessoa Mas a gente viu as imagens Ficou muito triste Porque com certeza Era uma trabalhadora E levaram a moto dela Levaram a bolsa dela Então a gente fica muito chateado Parece que há uma gangue De motos E aí Aqui na nossa frente Uma empresa foi assaltada Chegou um rapaz Se fingir de entregador Entrou e levou Todos os pertences Dos trabalhadores Foi bem rápido também A gente viu nas câmeras A minha colega de trabalho Postou no grupo Já para a gente ficar em alerta Mas a gente não conhecia não O assalto aconteceu Na avenida Maria Lacerda Montenegro Em Nova Parnamirim No local As pessoas trabalham com medo Principalmente Quem já ouviu relatos De outras ocorrências semelhantes A gente sempre tem relatos De assalto De tentativa de assalto Aqui na frente do estabelecimento Ou na Maria Lacerda Infelizmente A insegurança é muito grande É muito grande É muito grande Volta a imagem mais uma vez Fecha aqui minha produção Fecha aqui Rapaz olha aí Mandaram a mulher parar na calçada Olha aí a imagem na tela São dois assaltantes Que chegam logo de cara Depois param mais dois Lá na frente Veja a imagem na tela da audiência Mais uma vez Meus amigos telespectadores Olha aí A ação é muito rápida Já tomaram a moto dela Já pegaram a bolsa Aí chegou o outro comparsa Levaram também o capacete Deixaram a mulher como? Na rua A pé Sem moto Sem nada É essa imagem Que Natal está todo dia Acompanhando Meus amigos telespectadores Você acompanha aqui Nesse programa Que mostra a realidade O que está acontecendo Rapaz Aqui é prago batido E ponta virada O que é isso rapaz? Onde é que a gente vai parar? Nova Parnamirim Mais uma vez Nova Parnamirim Bom agora atenção Vamos falar em Nova Parnamirim Daqui a pouco vamos saber Como é que está o inquérito policial Que apura a morte Por atropelamento Da garota Esté Lembra do caso? Daqui a pouco vamos atualizar Esse caso aqui na tela da audiência Do programa Patrulha da Cidade Você não pode perder Daqui a pouco no ar Daqui a pouco novidades Sobre as investigações Da morte da garota Esté Ela que foi atropelada Na Olavo Montenegro E você acompanha aqui Todo o desenrolar Aqui no programa Patrulha da Cidade Daqui a pouco nós temos Novidades aqui Na tela da maior audiência Porque agora Eu vou conversar com meu amigo Análison Miqueias Que está de volta ao programa Porque ele tem um recado Importante para o povo Fala Análison Olá meu amigo Mário Boa tarde para você Boa tarde para todo mundo Que acompanha o Patrulha da Cidade Agora vamos falar Do Portugal Laboratório Órtico A rede de óticas Que mais cresce no Nordeste Digo porque conheço Com unidades em Natal Tem Parnamirim Macaíba Mossoró Cearamirim Açul Pau dos Ferros E Currajnovos E vai crescer muito mais Gente Nesse mês de abril A Ótica preparou Três super promoções Para você Basta escolher Qual deseja aproveitar Vamos conferir comigo Na compra de sua armação Ganhe lentes de brinde Em resina incolor Compra de um par De lentes Labelux Freeform Nessa compra especial Ganhe o segundo par De graça Ei Eu falei de graça Em resina incolor Ou ainda Traga seus óculos antigos Aqueles que não estão prestando Mas não está mais funcionando Não está mais enxergando direito Ei Traga seus óculos antigos E ganhe R$ 150,00 de desconto Meu amigo Renato Luiz Pode dizer lá Que a promoção Vai continuar nesse mês Você vai ganhar R$ 150,00 de desconto Apresentando os óculos antigos Claro Na compra dos seus óculos completos Armação e lentes E após escolher Aproveite a possibilidade De parcelamento Em até 10 vezes Sem juros No cartão de crédito Ou no crediário Mediante aprovação Conte com qualidade Isso é importante Contar com qualidade Tecnologia E condições justas Para alcançar uma visão perfeita Leia o QR Code Que está aparecendo aqui na tela Entre em contato Pelo número 849-9186-6161 E com a ajuda de nossos profissionais Encontre os óculos perfeitos para você É daqui É da gente É portuguai Valeu meu amigo Mário Recado especial para o pessoal Ok Muito obrigado Análise Mais uma vez Muito obrigado Você que esteve aqui Na frente do programa Esses dois dias Me recuperando aqui Da minha voz Dessa virose Um abraço Análise Você é show de bola Meu amigo Muito obrigado Estamos aqui Também à disposição Conta comigo também Conta comigo também Atenção Agora Vamos atualizar As informações Sobre o atropelamento Que matou A estudante Esther Fato ocorrido Na avenida Olavo Montenegro E que você acompanhou aqui Meus amigos telespectadores Tá bom Eu vou falar com a repórter Vanessa Florencio Ela tem mais informações Sobre esse inquérito Que apura exatamente A morte Dessa criança Meus amigos telespectadores Ela já está aqui Na tela da audiência Do programa Patrulha da cidade Minha amiga Vanessa Será que o inquérito Já foi concluído Quais as informações Que você tem Sobre esse caso Já sim, Mário Boa tarde novamente Pra você Pra todos que estão Acompanhando o patrulho O inquérito Já foi encerrado Sem culpados A polícia Ouviu O motorista Os pais E também testemunhas Depois dos laudos Do CPRE E também do Conseguiu Não teve culpa E aí o inquérito Foi encerrado Sem culpados Neste documento Este inquérito Enviado pela Polícia Civil Mostra que O motorista Que acabou Atropelando e matando Maria Sterdi Doze anos Lá na Avenida Olavo Monte Negro Ele estava com toda a documentação Regular Ele também realizou no dia Teste do bafômetro Que não acusou Nada E também prestou Todo o socorro Todo o amparo A vítima No momento do acidente Agora Agora Esse documento Será encaminhado Para a justiça E ainda falando De mais Até ontem Amigos Familiares Moradores Nova Panamirim Realizaram uma caminhada Em homenagem A memória Da estudante Vítima E desse acidente Vamos acompanhar Familiares Amigos E moradores Do Conjunto Parque Das Árvores Em Parnamirim Realizaram uma caminhada Para homenagear Maria Sterdi De onze anos Que morreu Há uma semana Após ser atropelada Quando tentava Atravessar a Avenida Olavo Monte Negro Para ir à escola Pois o ônibus escolar Não está circulando Ainda abalado O pai da garota Falou da dor E da revolta De perder a filha E da falta de respostas Das autoridades Em melhorar a avenida E a volta Do ônibus escolar Para a região Estamos aqui Atrás de justiça Até agora Não temos A família Não teve nenhuma Resposta dos governos Dos órgãos Que cuidam Dessa BR Olavo É Monte Negro E quanto Reposta Não tivermos O sangue de Sterdi Vai estar clamando A mãe de Maria Sterdi Não conseguiu Conter as lágrimas Muito emocionada Ela ainda falou Sobre o vazio Que a filha deixou Na vida de todos Já se passaram Oito dias E nada foi Desrespondido Infelizmente A gente perdemos A nossa família E o que a gente Perde é que O caso de Sterdi Não seja só mais Um caso na avenida Aqui Que tenha sido Que tenha sido Mais uma morte Não Porque ninguém Foi ouvido A justiça não foi feita E a gente Perdemos A nossa filha A nossa Perdemos Nossa filha Quem perdeu Fomos nós Infelizmente A dor só aumenta Todos os dias A dor só aumenta É uma ferida É uma ferida que não tem limite Pela família Pela família Pelos amigos Com certeza vai ficar a saudade E olha Mário Antes de entregar Para você Ontem Eu estive lá No Lavo Monte Negro Fazendo uma outra reportagem Que passou agora há pouco Sobre um assalto Que aconteceu ali Naquela região E durante o momento Que a gente estava ali Na reportagem Eu presenciei Várias pessoas Se arriscando E tentando Atravessar ali Na avenida Bastante movimentada Ainda cedo De manhã Muitos carros Não tinha faixa de pedestre Então é um risco Realmente Para os moradores Ali Que tentam Se arriscam Diariamente Naquela região Então a gente também Clama Que algo Outras vítimas Não venham a aparecer Ali naquela avenida Mário E Vanessa Florencio Lamentavelmente Que até aí portanto Teve esse acidente A garota Esté Morreu atropelada Até agora Ninguém tomou providência Até o presente momento Você não vê Nenhuma mudança Para melhorar O tráfico de veículos Você não vê Nenhuma sinalização nova Sendo colocada Exatamente nessa avenida Que muitos acidentes Já aconteceram E aí você vê A dor de mais uma família A dor de uma mãe Que perdeu a filha Meus amigos telespectadores Essa mãe não vai ter Mais a filha de volta não Meu povo Fica a dor O sofrimento E também a impunidade Quantas pessoas Vão morrer atropeladas E os acusados Estão nas ruas Meus amigos telespectadores E eu sempre pergunto Qual é a dor maior De quem atropela Não sei por que Que atropela Não me interessa agora Mas qual é a dor maior É da família Da mãe que perde A sua criança O seu filho A sua filha Ou de quem atropela Não tem comparação A dor maior De quem perde Atenção daqui a pouco No programa Eu vou mostrar Uma operação Que aconteceu Portanto em Macaíba Daqui a pouco Nós temos As informações Mas atenção Imagens liberadas Aí ó A imagem no ar Muita arma apreendida Não é isso aí Meu diretor Muita arma apreendida Imagem da tela Tá vendo Operação portanto Da polícia de Macaíba Imagem pra você Na tela agora Daqui a pouco Nós temos Mais informações Sobre essa operação Em Macaíba Meus amigos Telespectadores Mas agora Vem pra cá Vem pra cá Eu tenho um recado Pra você Muito importante Aqui na tela Da maior audiência Sabe por quê? O movimento nacional Pela vacinação Não para E continua protegendo Todos os brasileiros Agora Chegou a hora De se vacinar Contra a gripe A vacinação É a forma mais segura E eficaz De prevenir casos Graves e óbitos Pela doença Como o vírus Vive Em constante mutação É necessária A vacinação anual É importante lembrar Que a prevenção também É uma forma De proteção Para isso Utilize lenço Descartável Cubra o nariz E a boca Ao espirrar Ou tossir Evite tocar Nas mucosas Dos olhos Nariz e boca Não compartilhe Objetos de uso pessoal E mantenha Os ambientes Bem ventilados Idosos Gestantes Crianças E demais grupos Prioritários Procure Em uma unidade Básica de saúde Com a caderneta De vacinação Ou documento Com foto Em mãos Contra a gripe O Brasil Diz sim Para a vacina Informe-se Sobre os grupos Prioritários Em gov.br Em gov.br Barra vacinação Ministério da saúde Brasil União E reconstrução Governo Federal Uma operação Uma apreende Armas E munições Em Macaíba Atenção Para as informações Agora Vamos lá Erivalto Tascimento As informações Na tela Ação no ar Vamos ver agora Cadê Ranilson Cadê Ranilson Oliveira Pode chamar Já pode chamar Pode colocar na tela Hein Cadê Você Ranilson Boa tarde Mais uma vez Meu amigo Que operação É essa aí Meu irmão Fala A operação Aconteceu Ontem Aqui em Macaíba Na região metropolitana De Natal Viu Mário Mas o resultado Só foi divulgado Nesta sexta-feira Foram os agentes Da vigésima delegacia De polícia Daqui da cidade Em parceria Com equipes Da 61ª DP Lá da cidade De Guamaré Que realizaram Essa apreensão Pelo menos Cinco espingardas Foram apreendidas Além de munições E acessórios Que durante as diligências Foram encontrados Na região conhecida Como Barragem de Tabatinga Na comunidade de Betulha Segundo as investigações O local Era utilizado Para armazenar objetos Que teriam sido Subtraídos Do município de Guamaré Na região Salineira do estado A aproximadamente 160 quilômetros De Natal Foram apreendidas Cinco espingardas Além de munições Roupas camufladas E um acessório Conhecido como Kit Rony Isso mesmo Kit Rony Utilizado Para adaptar Armas curtas Em plataformas De armas longas Essa gambiarra Poderia Daí Resultar Em tragédia Para quem manuseava Para quem operava Além disso O responsável pelo local Não estava No imóvel No momento Da ação Contudo ele já foi Identificado E as investigações Continuam E serão Feitas Através Do trabalho Do pessoal Da 20ª DP De Macaíba Por enquanto São essas as informações Mário Segue com você Ok Muito obrigado Ramilson Oliveira Ao vivo Falando sobre Essa operação Que aconteceu Portanto Em Macaíba Meus amigos Telespectadores Agora Olha essa notícia Que eu tenho pra você No interior do estado Pai e filho Foram autuados Por posse ilegal De arma de fogo Um verdadeiro arsenal Foi encontrado Em endereços ligados Aos dois Meus amigos Telespectadores E outra coisa O mandado de busca E apreensão Foi expedido Após denúncia De uma pessoa Que estaria sendo ameaçada Por um deles Você vai ver Essa reportagem aqui Vem comigo aqui Vem comigo aqui Solta aqui mano Na tela da audiência Este assinal Foi encontrado Por policiais civis Da delegacia De São Tomé No interior do estado O material Estava em posse De pai e filho Que foram presos Em flagrante A polícia civil Cumpriu mandados De busca e apreensão Em três endereços Ligados a um homem Investigado pelo crime De posse ilegal De arma de fogo Na casa do pai Do suspeito Também foram encontradas Outras armas Foram apreendidos Uma pistola Calibre .40 Um espingarda Calibre .28 Um espingarda Calibre .32 Muita munição E insumos Para produção E recarregamento De munição Esses mandados Busca e busca e apreensão Foram cumpridos Na casa do suspeito E na casa Do pai Desse suspeito O homem Que já era investigado Foi autuado Por posse ilegal De arma de fogo Mas foi liberado Mediante ao pagamento Da fiança Já o pai Do suspeito Um idoso De 69 anos Foi autuado Por posse Irregulado De arma de fogo E produção Recarregamento Adulteração Ou reciclagem De munição Nesse caso Não houve fiança Ele foi encaminhado Ao sistema prisional Olha só Que imagens Impressionantes Aqui meus amigos Telespectadores Dessa grande Operação da polícia Meu povo Aqui na tela Da audiência Agora atenção Atenção Daqui a pouco Nós temos informações Sobre uma explosão De gás Que aconteceu Em uma residência Estabelecimento comercial Pelas informações No comércio No comércio No comércio Em São Gonçalo do Amarante Uma pessoa ferida A explosão Foi tão forte Que acabou Rebentando as portas De rolo Que imagem Impressionante Isso em São Gonçalo Atenção Daqui a pouco Mais informações Daqui a pouco Mais informações Segura Segura Daqui a pouco Na tela Agora vem cá Vem cá Meu povo Vem cá Olha só que recado Eu tenho Presta atenção Presta atenção Você adquiriu Um veículo Mas ainda Não garantiu Sua proteção completa Saiba que contar Apenas com rastreamento Pode não ser suficiente Se seu carro For roubado E não for recuperado Você pode Perdê-lo Para sempre Apresentamos Então A LOC Proteção Veicular Uma alternativa Diferente Em caso de roubo Não recuperado Você é ressarcido Com o valor Do veículo Na tabela FIP Ou mesmo Com um veículo Similar Em caso de acidente Nós realizamos Os reparos Do seu carro E do outro envolvido Se você for ocupado Além disso Disponibilizamos Serviços como Guincho Chaveiro Auxílio Em caso de Bateria descarregada E mais Disponíveis 24 horas Em todo o Brasil Pelo 0800 Da LOC Contate-nos Pelo 4042 0869 Ou visite Nossa sede Na avenida Prudente Moraes Proteja Seu patrimônio Agora mesmo Minha gente Amiga E um acidente Com um botijão De gás Deixou pelo menos Uma pessoa ferida Na manhã de hoje Em São Gonçalo Do Amarante Atenção Porque nós vamos Aos detalhes Nesse momento Com a nossa repórter Vanessa Florencio Ao vivo Ela já está na tela Já está de volta Vanessa Como é que aconteceu isso? Parece que Uma pessoa ficou ferida É isso? Onde houve isso? Qual o bairro? Quais as informações Amiga? Imagina o susto Chegar para trabalhar Isso aconteceu Na manhã de hoje Lá em Cidade das Rosas São Gonçalo Do Amarante Uma funcionária De uma panificadora Chegou para trabalhar Sentiu um forte Cheiro de gás Segundo informações Confirmadas pelo Corpo de Bombeiros E aí depois Houve a explosão Com o impacto Essa mulher Que não foi identificada Ela sofreu Ela sofreu Uma pancada Na cabeça Ela foi socorrida Encaminhada Para o hospital Mas até agora A gente não sabe O real estado De saúde Dessa vítima E o impacto Dessa explosão Foi tão grande Que as portas Do estabelecimento Também ficaram Empenadas Foi um estrago Foi um estrago enorme Lá nessa panificadora Localizada em São Gonçalo Do Amarante Além do susto Para essa funcionária Que estava ali Chegando para trabalhar Rapidamente O corpo de bombeiros Foi acionado Até o local Realizou todo Esse atendimento A essa vítima Minimizou todos Os impactos Lá em relação Ao que aconteceu E provavelmente Segundo informações Do corpo de bombeiros Um bolsão de gás Houve um bolsão de gás O que é isso? Quando tem muita Muita proporção Do gás no ambiente A pessoa chega Liga ali uma luz Liga alguma coisa E ocasiona Infelizmente Uma explosão Qual é a orientação Nesse caso Quando você chega Num apartamento Num estabelecimento Comercial Como foi esse caso A orientação Do corpo de bombeiros É primeiro Abrir todas as janelas Deixar sair Esse cheiro Todo de gás Para depois Ligar ali uma luz Ligar alguma coisa E se precisar Também acionar O corpo de bombeiros Então Essas são as informações Desse susto Que essa funcionária Vivenciou Hoje pela manhã Nesse estabelecimento Comercial Lá em São Gonçalo Do Amarante Mário Ok Muito obrigado Então Vanessa Pelas informações Sobre Portanto Essa explosão Por conta De um botijão De gás Nesse estabelecimento Comercial Em São Gonçalo Do Amarante Lembrando Que é muito importante Essa explicação Que Vanessa Acabou de colocar Tá bom Aí você chegou em casa É um lugar fechado Se você senta o cheiro de gás Aí tem que abrir logo tudo Não liga a luz não Não liga não Porque vai dar uma explosão A primeira coisa Que alguém chega em casa É ligar a luz Mas se você sentiu o cheiro de gás Tem algo errado Você abre tudo Deixa tudo aberto Deixa tudo ventilado Para evitar exatamente Uma explosão Pelo amor de Deus Todo cuidado é pouco Siga as orientações Pelo amor de Deus Qualquer faísca pode ser fatal Inclusive né Lamentavelmente pode ser fatal Gente meu povo querido Atenção Olha a gente tem novidades agora Sobre o caso da jovem Que foi espancada No bairro nordeste No dia 24 de março Nós colocamos aqui a reportagem A mãe dela Gravou um vídeo Relatando Que ela saiu do coma E se recupera Das agressões É isso que a gente vai ver agora É muito importante esse vídeo aqui Deixa eu ver aqui na tela da audiência Do programa A Patrulha da Cidade Olha o que é que diz a mãe Sobre o estado de saúde da filha Presta atenção Natal Rio Grande do Norte O estado de saúde dela Hoje É o seguinte Algumas pessoas até me perguntaram Ela quebrou o braço Perdeu a vista Perdeu a visão Gente não Pelo amor de Deus A minha filha acordou hoje Do coma É Tá vendo Tá enxergando muito bem Tá falando bem pouquinho Porque A vozinha bem Quando a pessoa acorda Não coma Ela ficou entubada Então A voz bem baixinha Não tem muitas lembranças Não lembra de muita coisa Não lembra de muitas pessoas Mas louvado seja o nome do Senhor Eu quero agradecer as orações De cada um que orou Que colocou pensamento positivo Que torceu Pela nossa vitória Pela vitória de Beatriz É Eu só tenho a agradecer A cada um de vocês E primeiramente a Deus Tá certo Que ela tá bem Ô que notícia boa A senhora está dando agora Através do programa Patrônia da cidade O sofrimento dessa mãe Muito grande né Na expectativa Exatamente Dessa notícia Da filha sair do coma E deixar o hospital Voltar pra casa Voltar a tomar conta Dos filhos Meus amigos telespectadores Voltar a dar alegria Pra sua casa Ela vítima da violência A violência que Na verdade está imperando aí E muita gente ainda Solta Mas o acusado Com certeza está na cadeia E vai pagar por esse crime Que cometeu Mas o importante é que ela Agora sai do coma E quem sabe A qualquer momento A gente também vai dar a notícia Que ela está voltando pra casa Meus amigos telespectadores Agora atenção Olha isso gente Chegou Para o Patrulha A denúncia aqui De que na zona rural De Cearamirim Estão abrindo uma estrada Em terreno do Incra Cedido para Um casal de agricultores Já imaginou um negócio desse? Já imaginou um negócio desse? Vamos ver essa reportagem Aqui na tela Solta Manu O casal Ana Cristina e José Antônio Vivem um drama Ana Cristina José Antônio E toda a família Moram em Aningas Na comunidade de Santa Fé Zona Rural de Cearamirim Há 22 anos As terras Têm registro no Incra Segundo Ana Cristina Tudo está regularizado Mas nos últimos anos Um homem apareceu na região Segundo ela Vendendo lotes E quer abrir uma estrada Passando por dentro do lote Onde está a casa de Ana Cristina A Secretaria de Agricultura Vem aqui e disse Não É o terreno é dela Ela apaga a entra Tudo direitinho Ninguém vai mexer com ela Beleza Foi-se embora Passou mais um ano Esse Zé Wilson Foi na Secretaria de Meio Urbanismo E se não me engano Na Secretaria de Infraestrutura Aí a Secretaria de Infraestrutura Vem aqui Com os guardas municipais Toraram minha seca Derrubaram minhas mangabeiras Meus cajueiros E fizeram um grande ribulisco Que você vai ver ali Beleza Fui Corri com meus documentos Fiz um berro contra ele E tudo E ele continua mexendo comigo Continua dizendo Que tem a estrada Tem que abrir Rogério Se tivesse uma estrada aí Na hora que eu fui fazer O documento do Incra O Incra tinha dito a mim Olha senhora Tem uma estrada nesse lote Eu acho que ele tinha dito isso Se ele pediu uma topografia Do terreno Então ele queria saber De certeza Se tinha uma estrada Ou não Ana Cristina disse ainda Que a justiça já deu ganho De causa a ela Duas vezes Ela fez até boletim De ocorrência Na delegacia de Cera Mirim No entanto A estrada começou a ser aberta Para quem comprar os lotes Que ficam bem perto Poder passar Ana Cristina E o esposo Mostram o local Pretendido por um homem Que está comercializando Terreno na área Ela fez até topografia Tem um cadastro ambiental Coral no Incra E é um estrada Bem comum né Exatamente Mas não está ajudando Ninguém aqui Esse estrada Não vai ajudar Não vai ajudar ninguém Por que? Porque tem uma estrada No final do meu terreno Tem uma estrada No lado direito tem uma estrada E no lado esquerdo tem outra Só que agora Ele quer abrir outra Do lado direito Mas dentro aqui E a estrada está lá na frente Que nem vocês vão ver Tem uma estradinha na frente Que está Ela fez um boletim de ocorrência E dois boletim de ocorrência Contra ele E ele ainda continua Tentando abrir Continua tentando abrir Segundo Ana Cristina O esposo Essa estrada aqui Foi aberta exatamente Pela pessoa que quer Construir lá atrás Que quer vender lotes Como a gente está conseguindo Ver ali ó Depois da cerca Quando tem aquelas pessoas Já são lotes Que passaram a ser vendidos Só que aqui Está dentro da propriedade dela Isso era um caminho natural A pessoa passava perto Quer abrir aqui Se você olhar A direita Está ali a casa dela Exatamente aí Onde ela mora Há 22 anos Essa é a grande questão Uma estrada Para ser aberta Do lado de lá E essa do lado de cá Só que ela diz Que a terra é dela E tem todo o direito De não aceitar isso Aí a polêmica é grande Ela inclusive Fez um apelo Às autoridades Do município De Ceará Mirim Que eu saiba Essa terra aqui Não é para ser vendida Porque isso aqui É do INCRA Isso aqui não se vende Isso aqui você trabalha Você cuida Você planta Quem tomou posto Tem que estar na terra Quem está na terra E faz 22 anos Que eu moro nesse canto 22 anos Já tenho três netos Viu Mora aqui faz 22 anos Então Eu não estou reivindicando Se ele vende lotes Se ele deixa de vender Não Eu estou reivindicando O meu direito De cidadão Que paga meus impostos Paga Faça todo o uso Da agricultura daqui Eu vendo nas feiras livres Pois é Não se é grave aí Porque não pode Abrir um espaço Invadir uma terra Para vender lotes Se a propriedade Não é da pessoa Como é que pode isso A nossa produção Entrou em contato Com a pessoa Que ela está denunciando Só que até o presente momento Nós não recebemos Nenhum retorno de ligação Nem nada E também a polícia civil Eu acho que é da área de Cearamirim Deve estar apurando já Essa denúncia grave De invasão de terra E a gente espera Que tudo seja resolvido Estamos aqui à disposição Para qualquer parte Que queira falar aqui Através do programa Principalmente a pessoa Que foi denunciada Meus amigos telespectadores O nosso telefone aqui Está na tela Se o acusado aí Quer se defender Pode entrar em contato Agora com a produção Pelo 4009-6638 Estamos aqui À disposição Meu povo querido Tenho um recado agora Para você Muito bem Aqui mesmo Aqui mesmo Deixa eu virar aqui Isso Deixa eu voltar aqui Chegou a hora De mudar de vida Em grande estilo Meu povo Tem um Fiat Toro Mais 50 mil reais No sorteio especial No sorteio especial de domingo Do Natal Cap Além de muitos outros prêmios Tá bom E o próximo sorteio é domingo Dia 7 Confira Ao adquirir o Natal Cap Ao adquirir o Natal Cap Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário minha amiga É Dijane Também a outra cabeleireira Completou ano ontem Tem muita festa hoje aqui Marline Feliz aniversário também Para Marline Para Nudinha Para todo mundo aqui A festa hoje é grande aqui Viu Hoje de manhã Foi como se bebe A festa foi bonita No jornalismo aqui da redação Eita Olha os foguetórios aí Meu povo Um abraço Nudinha Dijane Marline Todo mundo aí Parabéns Deus abençoe vocês Tá bom Minhas amigas queridas Viu Atenção No bairro de Passagem de Areia Em Parnamirim Os moradores estão reclamando Do abandono Da rua Tenente Osório Que vem sofrendo Com a falta de iluminação Há acúmulo de lixo É uma confusão Proliferação de setos Além de várias casas Abandonadas E você vai ver Essa reportagem agora Aqui ó Aqui na tela da audiência Solta Manu De longe já é possível Ver o matagal Que se formou Neste terreno abandonado Segundo os moradores De Passagem de Areia Em Parnamirim Ele está assim Há mais de 10 anos Reunindo os mais variados Insetos E bichos desagradáveis Na vizinhança É muita muriçoca Muito bicho assim É barata Escorpião Toda qualidade de bicho Que dá em terreno Baldi Aqui dá Está muito complicado Aqui para a gente É Bicho morto O povo vem com bicho morto Aí Vum Joga Além de morar pertinho Tem os bichos Caranguejeira Rato Rato que está mais afetando No último momento Porque a gente O tempo todo Entrando no forro E lá a gente tem que estar Colocando veneno O tempo todo Para que esses bichos Não faliferem mais E assim Pode surgir cobra Barata nem se fala Escorpião Sem falar Na insegurança Que causa no local À noite A rua Tenente Osório Em Parnamirim Fica ainda mais Deserta E hostil Propícia Para ações criminosas Além desse terreno Abandonado Que está com muito mato Invadindo até a rua Os moradores Também estão reclamando Dessa vila de casas Segundo eles Não mora ninguém aqui Há quatro anos São pelo menos Dez casas Abandonadas Que está juntando Muito lixo E insetos Minha filha Gabiru Aquelas catidinhas Pequenas Escorpião Barata Até Timbu Cada bichão Desse tamanho Entra tudo Na sua casa Entra E a vizinha Vai contar também Viu minha filha E mura e soca Tudo quanto não presta Minha filha A gente paga PTU caro Nós tem que Fazer alguma coisa Para o nosso arroz Que coisa feia É isso aí Minha filha Há uns quatro anos Que essa vila Vive fechada Essa vila aí É um perigo Você já entrava em contato Com o dono Aqui O proprietário Não Não As casas estão fechadas Sem placa de aluguel Ou de venda O proprietário Não é visto por aqui Há vários meses Sempre Sempre Ele vinha limpar Mas agora faz uns dois anos Que ele não pisa aí Tem pé de pau Desse tamanha Fica Ele pode olhar ali Nesse bico Complicada a situação Até para a saúde De você É sim É com certeza Com certeza E essa menina É a mais prejudicada Porque o muro Aí os bichos Sobem tudo E aí no muro dela E entra Para a casa dela E entra para a minha também Para piorar a situação Dos moradores Depois deste bairro Esta outra vizinha Conta que há anos Mora ao lado De uma residência Com uma piscina Que está abandonada Suja E cheia de água Ela gravou um vídeo Mostrando a situação Diversos órgãos Já foram até o local E até agora Nada foi feito Pois é Cadê o dono Desse terreno aí Rapaz Vamos limpar Vamos limpar Meu amigo Ei A piscina Chega a estar verde Rapaz Tudo sujo Aí proliferação De inseto e mosquito A população Ajudicada Os vizinhos É meu amigo Está acabando o programa De hoje Obrigado a você Pelo carinho Pela audiência Ela já está chegando Aqui Micarla de Souza Na sua elegância Competência Para apresentar No Jornal do Dia Boa tarde Micarla de Souza Boa tarde Mário Que bom ter você De volta Ao patrulho Principalmente Com saúde Boa tarde Mário Boa tarde A você Que está nos assistindo Aqui pela TV Ponta Negra A edição do Jornal do Dia Nessa sexta-feira 5 de abril A gente já começa Falando sobre O assunto Que tomou conta De todo o Brasil Desde ontem Que foi a recaptura Dos detentos Rogério e Davidson